Desembargadores e juízes do Poder Judiciário de Mato Grosso, que atuam na justiça criminal e de execução penal, conheceram em detalhes, por meio de uma videoconferência, o programa Fazendo Justiça, que tem o objetivo de aprimorar e melhorar o sistema prisional e promover a ressocialização mais efetiva dos indivíduos pegos em conflito com a lei. Nacionalmente, o programa é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e, em Mato Grosso, pelo Tribunal de Justiça, através do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. É por isso que o programa promove não só insumos importantes para o juiz trabalhar melhor, para ter elementos em condições de poder se colocar melhor diante de cada caso, mas também sensibilizando e despertando as demais autoridades de executivo e também de legislativo para a necessidade de reformulações. A realidade, a verdade é que parece-me que nós conseguimos convencer uma parte dos nossos políticos no sentido de que investir no sistema prisional é investir na segurança pública, porque eu tenho repetidas vezes dito a eles que não se pode pensar na diminuição da criminalidade e esquecendo o sistema prisional. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, destacou o empenho do judiciário para o aprimoramento do sistema e sugeriu a inclusão do poder legislativo na construção de um novo modelo de sistema prisional e de execução penal. É lógico que nós estamos aqui a cuidar daquilo que afeta a nós, ou seja, do poder judiciário e do que é a nossa contribuição frente a este problema. Entendo perfeitamente isso. Mas eu acho que enquanto nós não envolvemos no projeto maior, talvez, o legislador, para que ele possa realmente dar um contorno de mudanças em tudo isso que aí está, eu acho que nós vamos estar enxugando gelo.